O Aldalho é um príncipe da imprensa. Onde o Aldalho pôs a mão, ele fez bem feito. Eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. O tempo do Aldalho não é o ontem, nem é o hoje. O tempo do Aldalho é história em movimento. É uma pessoa que você nunca se enganará sobre ele, porque ele nunca esconde o que ele é. Não é o bom caráter, ele é o próprio. Um orgulho. Não só da nossa profissão, mas eu acho que da nossa geração. Havia um grupo, egresso de universidade, um grupo assim de 5, 6, 10 pessoas, que formava o que na Folha passou a ser chamado de pessoal da Bossa Nova. Mas desse grupo fazia parte um patinho feio, um sujeito que não era paulista e nem mineiro, como era Tom aí. que não tinha universidade e que era oriundo do laboratório fotográfico. Ele tinha entrado na Folha para revelar aqueles filmes daquela época, revelar filmes em laboratório. Um belo dia, não tinha nem fotógrafo, nem fotógrafo, nem repórter. O Aldalho fez a foto e fez o texto. E todo mundo ficou bom. Como é que esse pau de arara, sem universidade, ele chega aqui e faz parte desse grupo da Bossa Nova e ele sabe tudo. Onde é que ele aprendeu? Aí que eu vi, o Aldalho nasceu sabendo, sabe? O Aldalho, muito antes do Geitalize inventar o que se convencionou chamar do New Journalism nos Estados Unidos, o Aldalho já fazia isso. Porque o Aldalho fazia excelentes reportagens com textos literários. O Aldalho sempre foi um cara de texto impecável. E uma das coisas que me levaram a ser jornalista foi as reportagens de Aldalho Dantes, que eu lia. Eu tinha uma namorada no interior, que ela lia o Cruzeiro por causa das missas. E eu lia por causa de Aldalho Dantes, por causa de reportagens. Quando eu saí de Minas para ir para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Cruzeiro, eu cheguei no Cruzeiro, eu era moleque, eu estava recém-chegado no jornalismo. E o exemplo de jornalismo, para mim, me foi dado, era o Aldalho Dantes. Um texto de alagoano, bem formado, né? E aí virou a minha admiração. E anos depois ele lançou o Quarto de Espejo. Então, foi uma sacanagem, né? Aí virou ídolo para o resto da vida. Ele descobre Carolina Maria de Jesus, uma negra da favela, que tinha uns originais, uns cadernos que ela escrevia coisas. Aí ele batalhou para transformar isso em livro. Transformou a Carolina em uma referência internacional. Trabalhou o livro dela, preparou, batalhou atrás de editora e depois batalhou o lançamento do livro. Para mim foi um deslumbramento de descobrir um outro mundo, que não era o meu. E foi de muita importância. Muita gente da minha geração era uma coisa que a gente discutia nas aulas, sabe? Então, foi importante. Minha madrinha, ela era secretária do governo. E ela falou para mim, ela foi a primeira a ver os manuscritos da Carolina. Só que a Carolina não confiou em ninguém. E quando ela, a primeira vez que ela encontrou o Aldário lá na favela, ela convidou para ir até o barraco e mostrou os manuscritos. Ele acreditou e ela confiou. Tinha que ser o Aldário, tinha que ser o Aldário, Paulo. O Aldário é um príncipe da imprensa. No caso específico, eu sou um jornalista, sou um repórter. O Aldário é um dos últimos príncipes da imprensa brasileira. Evidente, ele teve o Cruzeiro, teve uma estrada fantástica antes de chegar à revista da realidade, que foi o máximo que se fez até hoje nesse departamento. Ou pelo menos um dos auge da imprensa, do jornalismo brasileiro. Ali estava a turma da reportagem, não da opinião. Aí pintaram esses nomes que são ainda os grandes, o primeiro time, por mais incrível que pareça, até hoje são o primeiro time da imprensa brasileira. O Aldário é, às vezes, mais conhecido como o agente político que ele foi e as pessoas se esquecem que ele foi um baita repórter, um jornalista de primeiríssima linha. Eu entrei na editora Abril, em 1967, como estagiário. Um certo dia, no fechamento de quatro rodas, Cláudio Scatamacchia disse ao Aldário Dantas, ele faz desenho muito, Aldário, você precisa conhecer. Coisa que causou uma certa preocupação do diretor de arte, que me via como um possível concorrente dele. Aldário, então, disse, ó, preciso ver os desenhos. E aí me encomendou o primeiro desenho que eu publiquei na minha vida. Então, o Aldário Dantas, além de tudo que já se disse dele, de todo o significado que ele tem para a classe artística e para o povo brasileiro, para a minha vida ele foi decisivo, fundamental. Na luta dele como jornalista, ele enfrentava o patrão quando foi preciso, fez greve e tudo, como jornalista. E no sindicato foi o mesmo Aldário, e aí ele enfrentou o governo militar, ele pôs a cabeça na bandeja para os militares. E não fraquejou em nenhum momento. O sindicato dos jornalistas era dos poucos lugares na cidade de São Paulo naqueles dias em que você podia ir em busca de segurança. A cura metropolitana era outro. Basicamente, era a figura dele que, sabe, refletia os raios da morte que apareciam, e ele segurava no peito. Me aproximei mais do Aldário, fiquei muito amigo dele, naquele episódio trágico da morte, do assassinato do Vladimir Ezzoli. O papel que ele teve naquele episódio, que hoje é histórico, todo mundo conhece, eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. A sociedade civil não se mobiliza sozinha, se mobiliza com alguma liderança. E essa liderança era ele, e era ele e os companheiros que estiveram ao lado dele no sindicato dos jornalistas. O Aldário conseguiu conduzir aquele processo sem uma barretada, sem uma basocha, mas com firmeza. E graças à iniciativa dele, o contato com Dom Paulo, e aquela histórica culto ecumênico, foi mais do que uma missa na Praça da Sé. Ali, a história do Brasil voltou, não é que começou de novo, não, voltou. A democracia brasileira renasceu ali. Eu quero fazer um apelo, como a última homenagem, neste momento de dor para todos nós. Ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. em silêncio, saiamos daqui, desse tempo sob o qual se reúne todos, todas as pessoas. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Foi um dos grandes golpes que a ditadura sofreu. Depois, o Brasil não foi mais o mesmo. Depois de todo esse trabalho que o Aldalho fez, ele conseguiu virar o Brasil. O Aldalho dá para virar mesmo. E nesse ano de agora, de 2017, teve uma outra missa na Catedral da Sé que marcou o protesto pela execução de um morador de rua do bairro de Pirreiros, assassinado por um policial militar. O Aldalho estava lá, fazendo um discurso que costurou os sentidos de lá e os de cá. Ele era a ponte encarnada desses dois momentos históricos e de todos os significados, sentidos que podem ser construídos a partir daí. O Aldalho é um criador de sentidos. Ele é um costurador de tempos. Eu digo para meus filhos, uma vez na minha vida, eu fiz campanha política para o Aldalho. E me orgulho disso. Aldalho. Fui da coordenação da campanha do Aldalho em 82. Vamos virar esse jogo. Era o nosso lema. E fizemos uma campanha pobre mas com muita garra e ele teve uma votação muito expressiva. Ele foi eleito como um dos deputados mais atuantes da Constituinte por aqueles organismos que faziam avaliação do desempenho dos parlamentares. Claro, onde o Aldalho pôs a mão, ele fez bem feito. Isso é evidente. Eu só lamento que hoje em dia não tenha no parlamento, por exemplo, um cara com o peso, com a dimensão do Aldalho. Para essas novas gerações verem como fazer política é fundamental numa hora dessas. Imagine esse cara numa tribuna hoje em dia, com a capacidade verbal que ele tem, com o carisma que ele tem. Passados 40, mais de 40 anos, o Aldalho Dantes continua sendo uma figura emblemática de quem resiste, de quem não se entrega, por mais difícil que seja a situação. E ele se cobra muito que ele acha que ele tem que se dar muito porque ele tem essa contribuição para o país. Outro dia, até no programa Roda Viva, o Ricardinho Cote falou Aldalho, todo mundo pede para você isso, pede aquilo, você fala assim, tal, não sei o que. Você vive do quê? A coerência é a virtude que mais admiro no Aldalho Dantes. A coerência entre aquilo em que você acredita e as ações. Aquilo em que se diz e aquilo que se faz. Aquilo que se faz hoje e aquilo que se faz amanhã. É a coerência que justifica, por exemplo, as escolhas de lutas que ele fez sem jamais ter a preocupação de ser protagonista ou herói. Ele simplesmente aceita as lutas, os desafios, como uma obrigação social, como uma obrigação de ser humano responsável pelo pedaço do mundo em que vive e age. Em 2007, quando eu vi ser diretor do Hospital do Servidor em São Paulo, precisei procurar por uma nova assessoria de comunicação. O hospital estava precisando disso. E o Sérgio me sugeriu o Aldalho. E eu, na insistência de convencê-lo, eu comecei a explicar o que eram cuidados paliativos, que nós estávamos lançando isso, precisávamos de alguém com competência jornalística e de escrita boa para a gente comunicar para a população que estava sendo inaugurada pela primeira vez no estado de São Paulo, no hospital público, uma enfermaria de cuidados paliativos. E nisso despertei a curiosidade da Eliane Brum, que estava junto. E a Eliane Brum, então, foi lá para as enfermarias, se envolveu com isso e acabou futuramente produzindo o livro que todo mundo conhece. Passados dois dias, a assessoria de comunicação do Palácio do Governo informou que não ia ser possível a contratação do Aldalho Dantas, jornalista Aldalho Dantas, que ele já era considerado um sujeito do passado. Eu disse que era um absurdo, fiquei muito aborrecido, tive que ligar para o Aldalho e dizer, olha, lamento, desculpa e coisa e tal. E o grande resultado, aquele que eles consideraram passado, nos apresentou Eliane Brum, que apresentou cuidados paliativos de uma forma maravilhosa para o mundo. Portanto, ele, sem ser contratado, contribuiu para o desenvolvimento de uma outra área da assistência médica, que agora é inexoravelmente necessária diante das mudanças que o mundo está passando. O Aldalho vive também no presente, no hoje, vive costurando os sentidos para o hoje, vive curioso para o hoje, vive influenciando o presente. O tempo do Aldalho não é o ontem, nem é o hoje. O tempo do Aldalho é todos. O tempo do Aldalho é história em movimento. Quem o conhece sabe o que o Aldalho é, não de generoso que ele é, não de homem inteligente que ele é, não, do corajoso que é o Aldalho. Eu acho que coragem sempre o caracterizou. Ele é um homem corajoso e que sempre se expressa, sempre se coloca de acordo com o próprio coração. O Aldalho é uma aldeia global, ele em si é uma aldeia global. Eles são tantos Aldalhos que ele é importante para mim, é importante para o bando de gente. Eu tenho a sorte de ser amigo do Aldalho. O Aldalho concentra as virtudes, qualidades e perseveranças que a gente sempre quer ter e espera dos companheiros. Grande companheiro, grande caráter. O caráter, o Aldalho, né? Esse olhar do Aldalho eu acho que contaminou a família, as minhas filhas têm posições políticas, humanas, muito fortes. É de uma família que se construiu com bases, sem preconceitos, de respeito ao outro. É uma pessoa que você nunca se enganará sobre ele, porque ele nunca esconde o que ele é. Um grande homem. Ele é um sujeito bom. Não é o perfeito, eu acho que todo... Nada mais chato do que ser perfeito. Mas Aldalho é um orgulho. Não só da nossa profissão, mas eu acho que da nossa geração. O Aldalho, para mim, é uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu admiro, que eu respeito e que me honra com a sua amizade. Eu posso contar com ele sempre, a qualquer hora, a qualquer dia, em qualquer lugar. isso é amigo. É um dos maiores amigos que eu tenho. O Aldalho é um exemplo de homem realizado. Eu não posso dizer, porque duvido que ele se considere isso também. Mas em termos de vida, de exemplo, de tudo que a gente pode imaginar, para os mais velhos, para os mais novos, para qualquer idade, o Aldalho é uma das pessoas imbatíveis que eu conheci na minha vida. O Brasil diz, muita gente, não tem memória, está na hora de a gente descobrir cada vez mais o Brasil e junto com o Brasil o Aldalho Brantos. Ele é importante para mim e certamente para muitos jornalistas desse país, tão grande, tão complicado, tão cheio de confusão. O Aldalho Brantos é caminho, é caminho para a gente descobrir ou redescobrir o Brasil. Mas como é que era o começo que eu perdi? As horas matinárias em que o mimoso colibre volatiliza, volatiliza. Vejo-nos na nossa lavadeira ao bom e nas camisas nas camisas São as camisas do bróquio de cor primaveril São as camisas do estoque do mimoso colibre Hoje é adiposo. Agora é adiposo. Tchau. 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 Tchau.